Fala filhotos, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Crítica da Razão Tupiniquim, do Roberto Gomes, 10ª edição da editora FTD, Prazer em Conhecer. A filosofia costuma ser vista e apresentada como algo distante, atério, esquisitista e gregos e alemães, ou então como uma coleção de teorias que se referem a problemas que, de tão profundo, são inatingíveis para o comum dos mortais. A preocupação é talvez o mérito desta crítica da Razão Tupiniquim a trazer essas questões para o solo no qual pisamos no dia a dia, fazendo da indagação filosófica um questionamento que parte do cotidiano, daquilo que nos é próximo, das formas que nossa cultura particular usa para nos construir como seres humanos. Darcy Ribeiro disse que a proposta da publicação deste livro Brasil Volta Finalmente a Filosofar. Preocupado em reconstruir o modo como nós brasileiros nos apropriamos da tradição europeia, Roberto Gomes tem da filosofia uma visão muito particular. Ela é uma crítica dos mecanismos por meio dos quais nos tornamos dignos ou indignos da razão. A razão ornamental, capítulo 9. Para bem em corresponder ao papel que, mesmo sem o saber e lhe conferimos, inteligência há de ser ornamento e prenda, não instrumento de ação e conhecimento, segundo Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra Raízes do Brasil. Há algo de que gostamos, do homem brilhante. Ser algum dia chamado de brilhante é a glória a qual aspira o intelectual Tupiniquim. Não nos causa admiração alguém que seja organizado um trabalho intelectual, constante, dedicado. Costumamos empregar nessas ocasiões frases assim, fulano não é muito inteligente, mas é esforçado. Quer dizer, falta ali o brilho, a rapidez mental, o dito charmoso e desconcertante, o jogo de palavras, mas é esforçado. O esforçado é, entre nós, uma das figuras mais depreciadas, por mais que produza, por melhores que sejam suas contribuições, se não chega ao brilho, não merecerá mais do que uma morna aceitação. Como se permitíssemos que continuar assistindo, embora coitado, seja apenas um esforçado. O tipo de inteligência que nos agrada é aquele que sabe brilhar através das palavras. Nunca ter feito uma frase de efeito, eis a falta que o intelectual brasileiro jamais cometerá. Agrada-nos sobretudo a rapidez mental e o uso e o desenvolvimento da linguagem. Quem de nós suporta um orador que se plante com não sei quantas laudas à nossa frente? Se é para ler, olhe em casa. Do orador queremos algo distinto da importância da consciência do que tem a dizer. Queremos o improviso, esta fascinação pelo cidadão bem-falante conduziu à desgraça e à graça algumas carreiras de políticos e professores e gerou o triunfo do bacharel. Ah, as delícias da razão ornamental. Jamais em parte alguma o bacharel contou com uma plateia tão entusiasticamente dominada. Mas o brilhantismo da razão ornamental não envolve apenas aquelas ocorrências em que alguém é capaz de manipular palavras com especial esmero. Na verdade, mais nos deliciamos quando esta capacidade é dosada com pitadas de sábia malandragem. O orador brasileiro é um esperto e o esperto ludibria de maneira especial. Quase leva o ludibriado a agradecer ter sido vítima. E nada faz que choque moralmente. Ao contrário, sustenta uma ação inocente, um brinquedo, um dito bem bolado, a artimanha esperta, a frase marota, eis o que nos fascina e que a tudo pode perdoar. Alguém que reunisse todas essas qualidades seria estrondosamente eleito presidente desta república. E, sei não, chego a pensar que isso já aconteceu. Poderíamos ilustrar essas observações com dois mortos ilustres, José Maria Alckmin e Eurico Gaspar Dutra. Do segundo, se diz que não sabia falar e corre a anedota segundo a qual se elegeu porque jamais abriu a boca. Do primeiro ficou uma magnífica coleção de frases que apresentam, na primeira realização, os ideais do homem brilhante. O fenômeno analisado, sob o nome de populismo, mereceria entre nós uma abordagem a partir deste ângulo. O povo fascinado pela razão ornamental e em busca de seus mais prezados arquétipos. Outra nota da razão ornamental é a adesão aos ismos. Um intelectual brasileiro que se preze adere a um ismo qualquer, ou que lhe concede cidadania no universo do pensamento, sobretudo se for o último ismo aparecido. Tanto é assim que vários autores, da maneira mais disparatada, passam em certos momentos a conferir status entre nós. Num passado recente tivemos a seguinte sucessão de modas. Sartre, o existencialismo, Mounier, Emmanuel Mounier, o personalismo, Thelat de Chardin, Levi-Strauss e o construtivismo, Marquise, Scott Frankfurt, Macluha, Althusser, o marxismo aqui, entre outros menos votados. Isso revela uma de nossas alienações básicas, o deslumbrismo dos colonizados. Enquanto não se alcança uma linguagem hermética acessível só a anunciadas, algo cifrado e misterioso não se acredita ter atingido um nível de pensamento aceitável. Trata-se de uma radical imaturidade, a adesão frenética a uma corrente, a um rótulo ou chavão, constitui a morte do pensamento. Na origem todo pensamento há crítica e negação, e o limite de sua fidelidade encontra-se identificado com o limite de sua sistematização e vigência. Eis no que é preciso cuidar. O pensamento deve ter validade, não necessariamente vigência, pois esta costuma lhe ser conferida a partir do momento que começa a morrer. Confundimos, por outro lado, o pensamento original com o pensamento novidadeiro. É preciso insistir. Ser novo é um acidente do original. O original é o que lida com as origens, não o último no tempo. Eis porque o rótulo de ultrapassada é por equívoco. Voltando-nos à originalidade verdadeira, agarramos-nos à novidade, na ilusão de que nela se encontra a verdade. Mas não é nada disso. O que constrói uma verdade é a sua perspectiva. O dito por último pode ser perfeitamente repetitivo. Este equívoco assume-se entre nós um caráter particularmente grave. Há uma estrutura mental e social fechada e conservadora, superpomos uma ornamentalidade de novidadeiros, como se a verdade fosse, num leilão, algo a ser arrebatado por quem desse o último lance. Então, esse é o trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like. Quem não curtiu, não deslike. A gente se estressar pelo conteúdo do canal. Se inscrever, ativar o sininho, mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o link se encaixar dos vídeos, sugestões de termizações para ser abordados em vídeos posteriores. E aí, colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajuda-se a chegar ao modo de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 4 mil inscritos do nosso canal. Gostaria também que eles querem o outro ponto de conteúdo do passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seus likes, seus comentários. Gostaria de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal. Seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Até a próxima. Tchau.